Salve o ponto! Hoje em dia não manda, é o nosso salvador! No cruzeiro do campo santo, o velhinho trabalhava só Chorando em contrição, do cativeiro se lembrava Mas Joaquim foi sofredor, na mão do branco senhor Hoje em dia não manda, é o nosso salvador! Hoje em dia não manda, é o nosso salvador! No cruzeiro do campo santo, o velhinho trabalhava só Chorando em contrição, do cativeiro se lembrava Chorando em contrição, do cativeiro se lembrava Mas Joaquim foi sofredor, na mão do branco senhor Hoje em dia não manda, é o nosso salvador! Hoje em dia não manda, é o nosso salvador! Hoje em dia não manda, é o nosso salvador! Hoje em dia não manda, é o nosso salvador! Hoje em dia não manda, é o nosso salvador!